É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal Superman ficou fraco, o pinguim jogou clima Tu limpa, leque, luto e coringa, roubou o laço da mulher maravilha Superman ficou fraco, o pinguim jogou clima, tonita, leque, luto e coringa, roubou o laço E aí? Ô me engano a justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foge, foge mulher maravilha Com superman, foge mulher maravilha Com superman, foge mulher maravilha Com superman, foge mulher maravilha Foge mulher, foge que foge que foge mulher maravilha Com superman, foge mulher maravilha Com superman, foge que foge Foge, foge, foge Mas você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do leva, eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do leva E aí? Ô me engano a justiça toda dominada, agora só tem uma saída Ó me engano, Superman Foge, foge mulher maravilha Foge, foge mulher maravilha Foge, foge Hoje mulher Foge, foge Funce, mulher maravilha Foge Foge mulher maravilha Com superman Foge, foge Foge mulher maravilha Foge, foge coal Calção Pernic Foge, foge M Yas Não é? Foge, foge Eu sou permito Foge Se Foge, foge Superman ficou fraco, o Peewee jogou Quinturita, Lex, Luto e Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha Superman, swing do leva, o Peewee jogou Quinturita, Lex, Luto e Coringa, roubou o laço E aí? O Ligado é do X, é toda dominada Sim, Mulher Maravilha, é que o Superman Eu disse pode, pode, pode Mulher Maravilha, roubou o Superman Eu disse pode, pode Mulher Maravilha, roubou o Superman Aguente aí Mulher Maravilha, estamos atrás dele É o Superman, é o Superman, é o Superman Superamigos, é o Blackstripe, é o Parangolé, é a harmonia do seu É o Fantasmão, é o X-City, somos todos superamigos O Ligado é da justiça toda dominada, agora só tem uma saída Abre-se aí Mulher Maravilha, estamos atrás dele Pode, 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 pode Tá gostoso Sim, 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 sim